E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meus amigos. E hoje a gente vai pra um daqueles vídeos bizarro, né, cara? Já viu, já viram aí no título. Como vocês sabem, aqui eu já trouxe no canal dois vídeos falando sobre isso, inclusive eu recomendo você dar uma olhadinha, porque é um vídeo bem informativo, mas também com alguma opinião, então pode ser que vocês concordem no Discord, é legal pra esse debate, cara. A gente teve um anúncio recente aí da Superliga Europeia, Superliga que iria contar com os maiores, mas assim, entre umas 200 aspas, os maiores times da Europa juntos, eles se juntaram lá, fizeram um motinzinho e vamos fazer, mas depois voltaram atrás. Só que aqui não tem negócio de voltar atrás não, nós vamos até o final, então a gente vai ver hoje aqui, meus caros, no Fifinha, no Modo Carreira, como é que seria a primeira temporada de Superliga Europeia. Então se você gostou da ideia, deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muito vídeo assim, meio doente e também tem muita série bacana, principalmente no Modo Carreira do FIFA 21, inclusive algumas delas estarão passando em cards aí na tela, dá uma conferida, beleza? No momento que eu tô gravando esse vídeo, apenas Real Madrid e Barcelona ainda não confirmaram que iriam cair fora da Superliga por enquanto. Mas a verdade é que por enquanto a gente vai manter todos os times que no início disseram que iam participar, então eu escolhi uma liga que tem 12 times e olha só que coincidência, né, parece que é coisa de destino, o nome da liga é Superliga, né, que é a Superliga Dinamarquesa. Então a gente vai ter essa disputa na Superliga Dinamarquesa. Eu tentei fazer um torneuzinho separado, mas não rola porque se eu sair do torneio eu não consigo mostrar o final pra vocês, então vai ter que ser por aqui mesmo. E aí tem um pequeno detalhe, pessoal, o modelo vai ser um pouquinho diferente do que eles tinham proposto, certo? Eles tinham proposto dois grupos de 10 times e aí iam entrar outros times ainda, e aí desses grupos iam sair classificados pras oitavas, quartas e tudo mais. Aqui não, vai ser o modelo mais liga mesmo, é uma liga com 12 times e atenção, que essa liga é meio bugada, né, é o estilo campeonato carioca, o regulamento. Os seis primeiros aqui vão disputar o título na segunda parte do campeonato, certo? E os seis últimos vão disputar como se fosse o rebaixamento, só que na vida real a Superliga não iria ter nem rebaixamento, né, o negócio era bizarríssimo. Então vamos lá, só pra explicar pra vocês o regulamento, é como se os seis primeiros aqui fossem aqueles que se classificam, se classificariam pro mata-mata lá da Superliga Europeia, beleza? Então tá aqui todos os 12 times que confirmaram presença, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Liverpool City, United, Milan, Juventus, Real Madrid, Tottenham, estão aqui na liga. Eu escolhi o Arsenal, que teoricamente é o mais fraco, então eu vou tentar não interferir tanto assim, mas eu não vou jogar, certo? Então a gente vai primeiro simular até o meio dessa temporada pra ver quais são os times que vão conseguir se classificar pro mata-mata, quais são aqueles que não vão conseguir nem isso, e depois a gente vai pra reta final pra ver quem ganharia a Superliga da Europa no FIFA. Vamos descobrir agora, partiu. Em 3, 2, 1, foi! Muito bem, pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando aqui no meio da temporada, aconteceu um fator muito curioso, olha só. Na disputa do prêmio de bola de ouro, três dos quatro nomes indicados não estão na Superliga, ó. Então que interessante, né? Os caras diziam que eram os melhores times do mundo, né? Os maiores da história, mas pelo menos aqui só o Sancho aparece dentro desses times. A gente tem Mbappé, Di Maria do Paris Saint-Germain e tem o Lewandowski também. Isso com certeza iria acontecer se rolasse uma Superliga, porque a FIFA praticamente iria excluir esses times de qualquer competição delas, inclusive a bola de ouro, e com certeza nem o Sancho estaria nessa lista se essa competição fosse pra frente. Muito bem, então, pessoal, nós vamos chegando aqui, não no meio da temporada necessariamente, mas no fim da primeira parte, né? Porque ela não termina meio que no meio, é mais pro final mesmo. Então a gente termina aquela primeira fase de grupos, vamos ver quais seriam os seis times daqueles 12 principais que seriam classificados pra uma fase de mata-mata, nesse caso aqui pra uma segunda parte de campeonato, né? Vamos ver como é que terminou aí a primeira parte da nossa Superliga por aqui, ó. Temporada normal, nós temos aí, passando em primeiro, Real Madrid, que foi o idealizador da ideia, né? Depois a gente tem em segundo o Manchester City, o Liverpool, a gente tem o Tottenham em quarto aqui, é uma surpresa das grandes, na minha opinião. A gente vai ter Barcelona em quinto e o Atlético de Madrid em sexto. A Juventus ficou boa parte dessa disputa entre os seis primeiros, mas acabou caindo fora no finalzinho, beleza? Vocês estão vendo que inclusive terminaram com o mesmo número de pontos aí. Então a gente teria os três italianos, né? Juventus, Milan e Inter de Milão. E três ingleses também, que seriam Manchester United, Arsenal e Chelsea. Todos os seis times aí de fora de uma segunda parte. Então na Superliga nós teríamos esses seis times bem mal, né, cara? E principalmente, eu diria que como surpresas negativas, a gente pode colocar aqui o Chelsea, que terminou na lanterna, terminou atrás até do nosso Arsenal, né, cara? E a gente tem também a Juventus. Os outros, eu diria que, não que dava pra esperar, mas que não é uma surpresa tão grande eles não estarem entre os seis primeiros, né? Mas eu diria que a grande surpresa entre os seis realmente fica por conta do Tottenham, né, velho? O Tottenham não era nem um pouco esperado que esse time fosse ficar entre os quatro melhores aí, nem entre os seis dessas equipes aqui. Mas enfim, ficou assim a classificação. Real Madrid dominando bastante, né, ali, a Liga com quatro pontos de vantagem. Quase que o Barcelona e o Atlético de Madrid ficam de fora, mas conseguem passar. Mas realmente, Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Tottenham tiveram um desempenho maior, se distanciaram um pouco do restante. E aí a gente vai pra segunda parte, hein? Aqui nesse campeonato, como eu disse pra vocês, a gente vai ter uma disputa agora entre Real, City, Liverpool, Tottenham, Barça e Atlético de Madrid pra ver quem será o campeão dessa Superliga. E aqui a gente teria uma disputa de rebaixamento. Não vai valer muita coisa, porque a gente só tem interesse mesmo em ver quem ganharia, né? Até porque não teriam rebaixamentos aí na Superliga. Mas vamos ver, vamos ficar de olho aqui pra ver também como é que iriam sair esses times. Lembrando que eles mantêm a pontuação e vão somando mais pontos aí em rodadas entre eles pra ver quem ganha aqui o torneio, beleza? Então agora a gente vai pra segunda parte. E depois que terminar essa segunda parte, a gente vai dar uma conferida bacana pra ver quem foram os destaques aqui dessa Superliga. Quais serão os times que vão se destacar mais, hein, velho? Tô curioso pra ver e eu espero também que eu não seja demitido aqui, né? Porque a coisa não tá bonita pro lado do Arsenal, velho. Vamos lá, vamos simular até o finalzinho da temporada pra ver como é que seria o fim dessa Superliga da Europa. Pois, muito bem, então. Agora, pessoal, a gente acaba de chegar no fim da temporada. Quero ver as surpresas que nos aguardam. Vocês tão vendo aqui, ó, que teve um jogo contra o Tottenham, que teve título pro topa. Como assim teve um título pro topa? É porque a liga ainda fica mais estranha. Tô dizendo que o negócio é regulamento do campeonato carioca. A gente terminou em primeira aqui nessa segunda parte aqui e aí enfrenta o terceiro da primeira parte da liga pra ver quem é que pega uma vaga da Europa ali. Que beleza, isso aqui eu vou ignorar. Por enquanto, eu vou ignorar, né? Porque o negócio chega num nível bizarro demais. Enfim, a gente termina aqui, então, a Superliga com o Real Madrid campeão, hein? Real Madrid venceria a primeira edição, então, de Superliga. E a gente tem em segundo lugar o Manchester City. Em terceiro, o Tottenham. Em quarto, o Liverpool. Em quinto, o Atlético de Madrid. E em sexto, a gente tem o Barcelona. O Barcelona foi um grande fiasco. Essa é a verdade, né, velho? Não foi nada bem. O Atlético de Madrid foi mais ou menos, né? O Liverpool também me decepcionou no fato de ele ter ficado atrás do Tottenham, porque, teoricamente, o Liverpool tem mais time do que o Tottenham. E o Tottenham foi a grande surpresa, eu diria, terminando em terceiro lugar na cola dos líderes Real Madrid e Manchester City. Então, no final das contas, a gente tem Real campeão, Manchester City segundo, Tottenham em terceiro. Se houvesse rebaixamento, seria o Chelsea, de fato. O Chelsea estaria rebaixado aqui, sendo o último colocado, né? Se fosse rebaixamento de mais de um, seria Chelsea, Inter, Milan, por exemplo. Os italianos, de fato, foram a grande decepção, né, cara? Realmente não conseguiram nenhuma posição razoável. Ficaram muito pra trás mesmo. Os times italianos. E, além disso, eu diria que a grande decepção fica com o Barcelona também, né? Que é o espanhol que ficou mais mal colocado e muito longe do pilotão de frente ali. Grande surpresa, como eu disse, Tottenham. E eu diria que não existe uma surpresa tão grande no Real Madrid campeão e no Manchester City vice-campeão. Eu diria que o Manchester City, na minha opinião, na vida real, ganharia, né? Se fosse por pontos corridos nesse formato aqui. Mas tá aceitável, tá aceitável. E aí a gente teve uma Copa também com esses times, né? A Copa, que seria dinamarquesa aqui, foi vencida pelo Tottenham, cara. Que surpresa, né? A gente teve o Liverpool eliminando o nosso Arsenal aqui, né? Vocês estão vendo aí as disputas. Semifinais tiveram três ingleses e um italiano, a Juventus. No final das contas, o Tottenham vence a Juventus. Pelo menos foi bem na Copa, né? O único time italiano que conseguiu ter algum destaque aí, velho. A Liga dos Campeões foi vencida pelo Bayern de Munique. Quem diria que a final seria mais de Munique e PSG, né? A gente tem essa final aí que muita gente brinca, dizendo que se tivesse de fato a Superliga, iria ser a final pelos próximos 10 anos aí. Mas realmente a tendência era que a gente tivesse bastante esse jogo aqui. E a gente tem o Bayern vencendo, então. Essa primeira final de Champions sem os times da Superliga. Vamos às artilharias aqui. Eu tô curioso pra ver, cara. Olha só, o artilheiro da Superliga foi o Sterling, com 20 gols marcados, ao lado do Mané, com 20 gols marcados também. O Hazard vem em terceiro com 16, Félix e Griezmann vem fechando aí, beleza? Então, um domínio maior dos ingleses. Nas assistências, a gente tem o Sterling líder também. O Sterling jogando o fino da bola. Impressionante, né? 11 passos pra ele. Depois Cristiano Ronaldo com 7, Hazard com 6 aí pra fechar. Na Copa que a gente teve aqui nacional, o artilheiro foi o Suárez, ali ao lado do Mané, né? Gundogan veio em segundo com o Morata e Salah. E nas assistências, o Mané foi o líder isolado. Então, a gente tem de fato, como grandes destaques dessa temporada, eu diria que o Sterling foi o cara e o Mané, né? Os dois artilheiros aqui, o Sterling líder em assistência e o Mané na liderança ali da Copa também. Essa foi a Superliga da Europa. O que é que vocês acharam? É muito louco, muito bizarro. Já é bizarro ter uma competição desse modelo, né? E ainda mais, eu colocando nessa Superliga aqui da Dinamarca, que é mais louca ainda, ficou melhor ainda, velho. Mas seria mais ou menos nessa pegada, né? A gente teve um pilotão de frente, né? Pelo menos 6 times aqui que se destacaram mais. Diria que sim, porque o Barcelona ficou muito pra trás mesmo. Mas temos surpresas até aqui, né, velho? Pelo menos no desfecho final. Não é muito surpreendente pra mim, os italianos terem ficado um pouco pra trás. Mas como eu disse, eu fico surpreso com o desfecho do Tottenham, principalmente. E a má fase, a má atuação do Barcelona fica surpreendente aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa nossa Superliga aqui, desse nosso experimento. E o que vocês acharam da ideia em geral da Superliga? Vocês apoiam? Vocês são contra? Vocês gostariam que rolasse com um outro formato? Eu gostaria. Eu já comentei nos vídeos que eu soltei aí, falando sobre ela. Se você não viu, dá uma conferida, que eu posso até convencer você, caso você não tenha esse mesmo pensamento. Mas eu acho que poderia rolar, logicamente, sem esse negócio de time fixo. Mas não seria uma ideia ruim, não, na minha opinião. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal. Quero convidar vocês pra se inscrever no canal, se não for inscrito. E pra me seguir lá na Twitch, pras lives que vão rolar em breve aqui no canal. Vou soltar mais pra vocês amanhã. Que amanhã tem a final do modo carreira aqui, hein? Fica aí já avisado. Então, a gente se vê. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!